Olá amigos, hoje eu vou falar a vocês uma maneira de usar máscara e óculos sem que ele fique embaçado Olha aí, como você pode ver, eu mal coloquei o óculos e ele já está embaçando, olha aí Isso é muito chato e difícil de usar óculos e máscara Então, uma das maneiras é a seguinte Você dá um pingo de sabonete nas lentes, por dentro e por fora E fricciona o sabonete sobre as lentes, sem água Um pouquinho de tempo, tipo 15 segundos, por aí Depois pega um papel, limpa essa lente, ou um pano bem limpo e bem seco O bom mesmo é um papel higiênico Você vai fazer a limpeza da lente e depois usar novamente com a máscara E você vai perceber que não embaça mais de maneira alguma Pode ser também esse sabonete em barra Você fricciona ele na lente e depois passa o papel Nem mesmo eu soprando de perto, ele embaçou Como você pode ver aí, olha Agora eu vou colocar no rosto E fazer um teste com a máscara E você pode perceber que ele não embaça A conclusão é a seguinte Você usou o sabonete líquido Ou o sabonete mesmo em barra Ele não vai embaçar por um bom tempo Eu não sei o detergente de lavar prato Esse eu realmente não fiz o teste Mas eu acredito que ele não vai funcionar Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe Se inscreva no canal Muito obrigado, um abraço e até o próximo